Música Esta é a sexta temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do NACI Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre a fisioterapia esportiva. E está aqui para isto o Guilherme Marques, que é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos. É especialista em fisioterapia esportiva pela Unifesp e especialista SONAF. Atuou como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Kickboxing, na Confederação Brasileira de Basquetebol, e na equipe de vôleibol masculino de São Bernardo Campo e time Brasil COBE com a equipe de canoagem. Atualmente é fisioterapeuta da equipe de vôlei masculino do SESI São Paulo e sócio proprietário da Kinex Fisioterapia. Eu agradeço a sua presença. Olá, Silvio. Agradeço você pelo convite e o Fábio também pelo convite diretamente. Tem algum caso para contar? Uma situação engraçada, uma situação inusitada do trabalho de fisioterapeuta esportivo? Olha, tem algumas, viu? A gente que trabalha em campo, no dia a dia, diretamente com atleta, com o público. Tem algumas situações engraçadas, mas uma que vem à mente é uma um pouco mais recente. Antes da Olimpíada, a gente fez, os fisioterapeutas foram convidados para fazer alguns eventos testes, né? E teve um evento teste que era do paratletismo. Então, fui convidado a ficar dentro do campo para fazer o atendimento imediato dos atletas que precisassem, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada. Chegou todo o comitê médico para conversar com a gente. A gente já estava na beira do campo ali do atletismo e estava tendo lançamento de peso. Então, paratletas, né? E aí, a gente conversando, de repente a gente escuta lá alto no fundo, médico, médico, né? O pessoal começa a gritar, chamando a gente. Estava toda a comitiva médica dos Jogos Olímpicos ali, olhando o ambiente. Aí saiu correndo eu, o médico e os enfermeiros para ver o que estava acontecendo, né? Quando a gente chega, depara com um belo de um homem alto, grande, né? Com dois metros de altura, forte pra caramba, que você imagina no lançamento de peso. E ele estava em convulsão, né? Estão convulsionando no chão. É uma cena bem, como é que se diz, dramática. Todo mundo assustado com aquela situação. E a gente entrou para fazer esse atendimento imediato, que o fisioterapeuta também presta esse primeiro atendimento como socorrista, né? Então, o rapaz lá em convulsão, a gente tem que proteger o atleta, né? Deixar ele convulsionar. Aí você só protege a cabeça para evitar que ele machuque mais. E aí a gente começou a fazer a condução do caso, todo mundo desesperado, gritando. A comitiva médica inteira dos Jogos Olímpicos vem, cruza o braço e fica olhando a gente atender, né? Então já tem uma pressão grande de câmera, de todo mundo naquela situação. E aí o atleta começou a retornar à consciência dele. Só que na hora que você volta de uma convulsão, ou você volta um pouquinho mais down, mais calmo, ou você volta agressivo. Esse cara voltou na agressividade. Então ele começou a querer bater em todo mundo. Um cara de dois metros, lançamento de peso, atleta. Magrinho. Um médico na cabeça segurando ele, estabilizando, e eu de um lado e os outros dois enfermeiros do outro. Aí o médico gritou, vamos ter que conter ele, né? Bom, todo mundo montou em cima do rapaz para segurar, e eu fiquei segurando o braço dele com bastante força, né? Porque eu vi o tamanho do braço do cara, e lá do outro lado o pessoal segurando ele. Daqui a pouco esse cara começa a se debater, e começa a dar soco em todo mundo. E eu segurando meu braço aqui firme, né? Segura o outro braço aí, ele está batendo em todo mundo, pelo amor de Deus. Aí conseguiu estabilizar, amarramos ele, tivemos que amarrar o cara, deram uma injeção ao médico, deu uma injeção de calmante nele, botamos na prancha e começamos a conduzir. No meio do caminho ele se soltou, deu um soco no médico, foi um... Quer dizer, também é uma profissão de risco. Foi um estresse, é uma profissão de risco. E eu xingando o pessoal, né? No bom sentido, segura ele, pelo amor de Deus, né? Aí conseguimos conduzir, levamos até o ambulatório, ele se acalmou lá dentro, aí voltamos para a beira do gramado, né? E aí comentando com o pessoal, falei, gente, pelo amor de Deus, segura esse cara direito, tal, né? Pô, eu segurei o cara com uma mão, vocês em dois do outro lado não seguraram ele, né? E aí ficou aquela situação, é, pô, mas é que você foi mais esperto, tal, né? Aí de repente voltou o comitê organizador, elogiando a gente pelo atendimento, aí a gente perguntou o que ele tinha, né? Aí o pessoal falou, então, ele é hemiplégico do lado esquerdo, e aí ele teve uma convulsão, aí todo mundo, então é por isso que você estava segurando o braço dele com uma mão só, entendeu? Aí virou uma piada aqui só, né? Se não era tão forte assim. Não era tão forte assim. Muito bem. Então, você já contou um pouco, mas qual é a especificidade do trabalho do fisioterapeuta esportivo? Já é. A fisioterapia esportiva, ela atua em três grandes ramos ali dentro, né? Então a gente atua como todo fisioterapeuta na reabilitação, né? Só que é uma reabilitação um pouquinho diferente, porque a gente conduz o cara até o exercício extremo da prática esportiva dele. Então se ele é um corredor, eu não vou só tirar a dor dele e mandar ele embora. Não, eu vou tirar a dor, vou fazer a função dele, daquele gesto esportivo, botar ele no estresse do esporte dele e aí eu devolvo ele com tranquilidade. Botar no estresse quer dizer o quê? Por exemplo... É chegar no... No limite dele, por exemplo. Ele torceu o tornozelo, né? No movimento de salto com giro. Então eu vou devolver o cara no mesmo movimento com salto com giro para ele ter a confiança de que está tudo bem para ele voltar a competir. Não só tirar a dor dele e mandar ele embora, né? Aí a gente trabalha também com prevenção de lesão. Esse é um ramo que tem crescido muito. Então a gente tentar o quê? Fazer com que o atleta profissional, o atleta de alto rendimento não machuque, né? Então se a gente conseguir fazer com que esse cara não machuque, ele vai conseguir treinar cada vez mais no alto rendimento. Os tempos dele vão melhorar, a performance dele vai melhorar e a gente consegue que ele não se machuque, né? Além de não onerar o clube, né? Porque a lesão em si, ela onera muito o clube. Ele deixa de ganhar dinheiro com a imagem daquele atleta, aquele atleta é afastado, então às vezes a equipe até perde com isso, né? Tem que pagar o salário. Tem que pagar o salário do mesmo modo. Afastado. E a gente também trabalha hoje em dia com o recovery, né? Que é uma modalidade que tem surgido um pouco mais recentemente, né? O que é o recovery? É a gente fazer modalidades de atendimento desse atleta para que ele se recupere mais rápido e consiga treinar no dia seguinte em plenas capacidades físicas, né? A gente sabe de dor muscular, sabe de fadiga tessidual e aí a gente atua diretamente nessa fadiga tessidual para fazer com que ele tenha a performance mais rápido possível, 100% dele. Então são essas três vertentes. Mas aí seriam lesões mais leves? O que acontece? O atleta tem que repetir muito o gesto esportivo, né? A gente sabe que o aprendizado vem muito da repetição do gesto, né? E a repetição do gesto leva a lesões por sobrecarga, por overtraining, né? Antigamente tinha os leres, né? O pessoal que digitava tinha lere, tinha dorte, aquelas lesões por ocupação repetitiva. Ainda existe, né? Antigamente, né? Ainda existe até hoje. Mas mudou um pouco o nome disso. E os atletas, por repetir muito um gesto esportivo, ele começa a sobrecarregar estruturas, tendões, ligamentos, articulação em si. E aí a gente atua diretamente nessas lesões por sobrecarga para evitar que elas ocorram, né? Uma lesão muscular, por exemplo, uma lesão tendínea, ou até fratura de estresse que às vezes ocorre no osso. Então a gente atua tentando deixar o cara o mais preparado possível para a próxima prática esportiva, né? Sim, mas ainda ficando aí, seria o quê? O que a gente pode fazer de modalidade que ajuda no recovery, por exemplo? A massagem é uma, né? O antigo massagista, então voltou. No futebol existia o massagista, né? Sim, sim, ainda existe, né? Cada vez mais ele perdeu um pouco o mercado. Sim, mas o massagista no campo ainda existe, o massagista. No futebol ainda existe muito. Certo. Em outras modalidades já deixou de ter, mas no futebol ainda o massagista, principalmente na várzea ou no interior, ele ainda manda chuva, né? Manda chuva. Eu fiz um terapeuta que não formado. Se especializou só na mão ali, na prática dele. Então por isso que tem saído um pouco mais de campo, porque a gente está procurando cada vez mais o quê? Ter o estudo científico por trás, né? Não só a prática. Porque a gente via muito erro de conduta porque você achar que aquilo era o certo que você estava fazendo. Então jogar água gelada no atleta, aquele spray gelado. Então tem muitas coisas que ainda são mitos, né? Que a gente já, através de pesquisa científica, a fisioterapia cresceu muito nessa área, né? Então a gente começou a ver que aquilo que a gente fazia não era tão eficaz. Ou que o massagista fazia não era tão eficaz. Era muito mais o placebo, né? E o placebo a gente sabe que manda muito. Tanto no esporte, quanto na clínica geral. 20 a 30% do que eu fizer vai dar certo. Se o cara acreditar, então, uns 80% disso aí vai ter certeza da cura. Faz parte do aprendizado do fisioterapia esportivo. Acreditar no placebo. Não faz parte, né? Mas o atleta em si, às vezes, o que ele fala? Eu coloco o meu boné antes de entrar em quadro e eu sei que quando eu viro para a direita o boné, que nem o rock, né? Tinha na queda de braço. Vai dar certo porque eu vou ganhar a competição. Ou, que nem hoje em dia tem aquele kinesiotaping, aquela bandagem, né? Sei. Que o pessoal bota, que virou muita moda na Olimpíada de Pequim. Porque tinham as cores e achavam que as cores ou aqueciam ou diminuíam a tensão. Ah, as cores são importantes. E eu achava que aquilo era decoração. Que varia era o antigo... Como é que chamava aquilo que a gente colocava? Era coisa antiga. O implasto. É isso. Eu achava que aquilo era implasto com cores, mais moderno. Não é isso. O implasto, ele tem um medicamento ainda em si que ajuda. Aquela bandagem não tem medicamento nenhum. Ela só é elástica, você cola ela por cima do corpo e aí ela vai atuar em algumas formas ali, né? Principalmente no placebo. Então, tinha uma crença de que a cor, por exemplo, azul era uma cor mais fria e você usava para acalmar, relaxar aquela região. E aí, através de pesquisas científicas, eu viro que não é nada disso. Vamos falar só para clarar o que é o efeito placebo. Boa. O efeito placebo, o que é? Quando você realiza uma técnica ou alguma intervenção, melhor falando, num atleta ou num paciente e ele acredita friamente que aquilo funcione mesmo sem ter base científica, né? Então, por exemplo, falei do esparadrapo. Se pegar um esparadrapo e colocar na testa do paciente e falar que aquilo vai aliviar a dor de cabeça dele, tem alguma comprovação científica? Nenhuma. Nenhuma. Mas se ele acreditar que aquilo ali funciona... A dor de cabeça passa. Pode passar. Pode passar. Então, aí tem essa chance de dar certo grande, né? Principalmente se ele acreditar naquilo, né? Então, assim, a mente e o corpo estão sendo muito estudados, né? A gente vai... Acho que mais pra frente o Fábio deve falar de dor crônica, ele vai falar um pouco disso. As áreas de dor referida no cérebro são diversas. Então, uma luz forte, às vezes, é uma dor, um som alto. Então, ele acreditar que aquilo ali vai funcionar já é um meio caminho andado para dar certo. Quer dizer que esse recorvo e insílio o quê? É um entorce leve? O recorvo, a técnica de recorvo? Não, para atender, que casos? Um entorce leve, uma dor... Ah, o placebo a gente acaba usando... Não, não é o placebo, é o recorvo. Ah, o recorvo? É. O recorvo a gente usa sem lesão. O cara não tem lesão nenhuma. Então, ele quer fazer a próxima prática esportiva dele no 100%. Então, se a gente sabe que a semana inteira ele está treinando, ele vai se desgastando a semana inteira. Só que, às vezes, ele não tem tempo de se recuperar, né? Então, nessa brecha que a gente tem, às vezes, uma folguinha, alguma coisa assim, ele vai fazer um banho de imersão em gelo, ele vai fazer uma massagem, ele vai fazer uma laser terapia. Então, ele vai fazer algumas técnicas que auxiliem a essa recuperação mais rápida dele. Mais rápida. Então, ele não está machucado. Ele só quer se recuperar mais rápido. Ah, muito bem. E na fisioterapia esportiva, existe especialização no esporte? Sim. É? Então, assim, você se forma fisioterapeuta e aí você vai buscar a especialidade. A fisioterapia esportiva é a especialidade. Sim. Mas você não foca, por exemplo, eu quero fazer em futebol, eu quero fazer em vôlei. Não. Você é formado para todos os esportes. Sim. Aí, é lógico, quando você vai entrar em alguma modalidade, aí você, por si só, tem que estudar muito aquela modalidade, procurar vivenciar ela também para conseguir atuar dentro daquela modalidade plenamente, né? Então, conhecer muito gesto esportivo. Por exemplo, eu estou trabalhando com um corredor. Chega um nadador, para mim, é totalmente diferente. Metabolismo do atleta, a mecânica de gesto. Então, um nada, a gravidade é diferente. Então, a gente tem que saber muito bem de fisiologia do exercício, controle de carga, gesto esportivo, qual o músculo que vai entrar para proteger uma articulação, então, cada esporte tem a sua variável, né? Que nem eu trabalhei com a canoagem de velocidade nas Olimpíadas, no pré-Olimpíadas, né? Então, foi um esporte, para mim, surpreendente. Os caras remam só de um lado, então o gesto deles é totalmente de um lado da canoa. A canoa vai reta pelo gesto que ele consegue fazer. Então, esse cara, ele é todo alterado. Então, um ombro mais alto do que o outro, o músculo peitoral mais forte de um lado do que no outro. Então, a gente tem que estudar o esporte para ver o que cada musculatura, o que cada articulação está funcionando naquele cara e para que ela serve. Quer dizer, a ideia da fisioterapia desperta também é, voltando na prevenção, é aumentar o rendimento. Sim. Não diretamente, mas a gente consegue fazer isso deixando o cara bem, né? Então, a prevenção é o quê? Não deixar ele machucar. E se ele não machuca, ele consegue treinar muito mais forte do que os outros que machucam, né? Então, o rendimento dele cresce muito. Mas, por exemplo, na canoagem, que ele precisa fortalecer esse músculo. A fisioterapia fortalece ou não precisa? Não, a fisioterapia vai estabilizar mais os músculos que protegem a articulação. A potência e o ganho de força vem com o educador físico. Então, a gente tem um trabalho multidisciplinar muito grande dentro da fisioterapia esportiva. Então, a gente trabalha com o técnico diretamente, com o educador físico muito próximo para controle de carga, controle de volume de treino, retorno de lesão. Tem a psicologia esportiva que entra muito também nos atletas. Já tivemos aqui um programa sobre psicologia esportiva. Estresse, tudo isso aí, a gente trabalha junto. Então, o atleta machucou, a gente conversa com o psicólogo. Tem o nutricionista por trás, que ajuda também no emagrecimento. Então, às vezes, o cara machucou, não consegue treinar, ele vai continuar comendo igual. Só que isso vai aumentar o peso dele. Então, a gente consegue conversar com o nutricionista e diminuir, às vezes, os prazeres alimentares dele, né? Diminuir o quanto que ele ingere de energia, porque o gasto calórico dele está baixo, né? Então... Envolve uma série de profissões e o fisioterapeuta esportivo tem que saber conversar com todo mundo e tem sua área ali garantida para conseguir se impor diante de cada um, né? E falar, olha, meu ponto de vista é esse, o seu é esse, vamos chegar no meio do caminho para a gente conseguir conduzir a situação do melhor jeito possível, né? E qual é a maior carga de trabalho? Olha... Trabalhar com lesionado ou trabalhar na estabilização, como você falou? A maior carga de trabalho, geralmente, é com os lesionados, principalmente quando você está em viagem com a equipe, né? Então, o fisioterapeuta esportivo, ele não fica só dentro do clube. O time viaja para jogar em outro país, em outros estados, ele vai junto com a equipe, com a delegação. Ele tem um quarto para atendimento da fisioterapia, então ele monta o seu QG ali e ele tem toda uma rotina de atendimentos, né? Então, a fisioterapeuta, a gente fala que é o que mais trabalha, porque é o primeiro a acordar, ele tem que tomar o café antes de todo mundo, para preparar todo mundo para o treino, no pós-café, né? E ele é o último a dormir, porque depois da janta, os atletas vão tratar os que estiverem machucados. Então, ele vai ter que atender esses caras até meia-noite, uma da manhã, às vezes. E no outro dia, ele tem que acordar cedo para preparar todo mundo de novo. Então, é muito interessante. A sobrecarga nas viagens é muito grande, né? Então, tem aqueles caras que estão machucados, reabilitando, e aqueles que vão competir e precisam tratar também. E é isso. Então, mas, por exemplo, no vôlei, que você é técnico, tem uma sobrecarga enorme nos joelhos, né? Então, o vôlei, antes da gente começar a atender a modalidade, a gente tem que entender a epidemiologia, né? Então, quais as principais lesões naquela modalidade? Ah, você tem um estudo disso? Tem, mundial, nacional. Então, a gente geralmente pega mundial, né? Que alguns estudos ainda não tem tanto a nível Brasil. Mas, por exemplo, o vôlei tem já. Então, a gente consegue ver qual a incidência maior de lesão no vôlei. Então, tem as traumáticas, né? Por exemplo, traumática que que é? Ele toma um golpe ou tem um agente externo que acerta ele. Por exemplo, entorce o tornozelo. Então, ele vai atacar na rede, ele invade o outro lado, pisa no pé do adversário e vira o pé, né? E as atraumáticas, que geralmente são as lesões por sobrecarga, né? Que aí é de overtraining, né? Então, a gente estuda a modalidade, vê quais são as principais lesões. Então, no vôlei, por exemplo, muita lesão de joelho, tendinite patelar, muito entorce o tornozelo, muita lesão de ombro por repetição de gesto e algumas lesões de lombalgia, de coluna e algumas outras coisas. Então, quando a gente vai trabalhar com a prevenção ou com essa modalidade, a gente já sabe quais as principais lesões e como que eu tenho que trabalhar ali para prevenir ou para curar aquilo. Eu sei que não é bem, né? Mas todo atleta de alta performance vai ser lesionado? Não. Não, tem algum que não é lesionado? Porque eu estou lembrando o Quércio, ele parou de jogar por causa de um problema de bacia. É, a diferença do atleta para uma pessoa comum é o quanto que ele é resiliente, o quanto que ele consegue aguentar e se superar e voltar e praticar no máximo aquela modalidade. O alto rendimento, ele é lesivo por si só, né? Então, você está buscando o seu limite. O tempo inteiro você está buscando se superar e superar seu adversário. Então, se você, quanto mais gente você tiver por trás de você, por exemplo, um jogador de tênis, ele tem de 11 a 12 pessoas por trás dele. De alto... Então, fisioterapeuta, tem médico, tem nutricionista, tem fisiologista, tem técnico, tem estatístico. Então, tem um monte de gente para quê? Fazer esse cara brilhar, conseguir ir cada vez mais longe, né? A lesão, ela ocorre, tanto em gente sedentária quanto no atleta, né? Então, o nosso objetivo é o quê? Evitar que essa lesão ocorra o mais precoce possível. Então, retardar para que ela não ocorra. E tem atleta que realmente não tem lesão. Então, hoje em dia também está se estudando muito por que esses atletas não têm lesão e outros têm tantas lesões, né? Então, estão buscando fundo genético, estão buscando agora a parte muscular, a parte de massa óssea, por que esses caras não machucam e os outros machucam mais, né? Então, ainda está se entendendo por que isso não ocorre, né? Em alguns e ocorrem em outros. Quer dizer, tem bastante trabalho para o fisioterapeuta esportivo em pensando que... Haja incentivo para o esporte, é isso? Muito, muito. O fisioterapeuta esportivo, ele não só trabalha com alto rendimento, né? Porque a gente, todo mundo pensa em Olimpíadas, em seleção... Olimpíadas, vôlei... Graças a Deus, eu consegui vivenciar essas práticas, mas a maioria do fisioterapeuta esportivo vai trabalhar com amador. Então, aquele cara que joga futebol no fim de semana, aquele corredor de rua que quer fazer maratona fora do país, ou quer fazer uma meia maratona, aquele jogador de tênis. Então, a gente atende muito mais as pessoas do dia a dia, numa clínica, por exemplo, do que no clube, né? Quem chega no clube no alto rendimento mesmo, é uma pequena parcela do fisioterapeuta esportivo. Mas a gratidão por você atender um amador e um profissional, eu acho que é igual de você conseguir fazer com que o cara retorne à prática dele 100% e ele te agradecer. E a diferença de um corredor procurar um fisioterapeuta esportivo, um fisioterapeuta sem especialidade, é importante? Ah, é bem importante. É gritante essa diferença nesse quesito que eu falei. O fisioterapeuta convencional, ele vai chegar até atirador. Então, você está bem? Você está sem dor? Pode voltar para a sua prática esportiva. Mas quanto que eu vou correr? Qual que é a margem segura? Será que eu estou pronto ou não estou? Isso aí, geralmente, o fisioterapeuta não consegue entender melhor isso e intervir. Já o fisioterapeuta esportivo entra muito nessa hora, né? Então, vamos falar com o seu preparador físico, vamos falar com o seu técnico. Você vai começar a voltar, então, corre cinco minutos, caminha dois. Então, a gente consegue fazer o retorno à prática esportiva mais gradual e com segurança. Então, o fisioterapeuta que já vai num clube tem que ter muita disponibilidade para acompanhar esse clube. Quer dizer, vamos pegar aí campeonato de vôlei ou de futebol. Quer dizer, o cara está tocando de cidade, de estado, de país constantemente. Praticamente é dedicação exclusiva? É praticamente dedicação exclusiva, né? Porque você precisa estar no dia a dia do seu clube, né? Então, se você consegue estar num clube que tem capacidade de contratar um, dois, três fisioterapeutas, é muito mais fácil. E é isso que a gente tem que batalhar pela... Que é uma troca de plantões, é isso? Isso, que a gente tem que batalhar pela qualidade. O grande problema que acontece é que, às vezes, contrata um fisioterapeuta muito bom, mas você bota 20, 30 atletas para ele atender. Ele não vai atender bem 20, 30 atletas. A qualidade dele cai e vai ser um atendimento quase de convênio. Ele tem que atender todo mundo o mais rápido possível, porque eles precisam comer, descansar, dormir. Então, fazer todas as outras coisas, atividades do dia dele. Quando eu te apresentei, falei que você fez especialização na Unifesp e na SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Isso, essas especialidades são oferecidas em todo o Brasil ou se concentram mais nas grandes metrópoles? A especialidade em fisioterapia esportiva, né? Que foi pela Unifesp que eu fiz, tem algumas faculdades particulares e públicas também, né? Então, tem que procurar aquela que mais tem indicação, que melhor tem referências, né? Já a SONAF, o que é? Ela é uma prova que você faz, como se fosse uma OAB. Então, a SONAF é um órgão que regulamenta a fisioterapia, baseado pelo CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia. Então, você pode colocar que você é especialista em fisioterapia esportiva só se você prestar essa prova. Você faz a especialização, mas você não pode falar que você é especialista se não fizer essa prova. Se não tiver aprovado na prova. Isso. Vamos falar de mercado de trabalho para o fisioterapeuta esportivo. Já é. Vamos pensar Brasil, né? Como é que anda esse lado? É fácil conquistar trabalho? Não falamos nem emprego, em trabalho. E como é que a remuneração, né? É satisfatória? O mercado ainda é muito grande e vem crescendo muito, né? A prática esportiva na sociedade, a sociedade vem se tornando uma sociedade saudável. Então, a gente vê o boom de academias que tem, o boom de corridas de ruas que se tem. Então, a gente já sabe que hoje em dia você não ter lesões metabólicas, como obesidade, hipertensão, diabetes, está relacionado ao esporte, à prática esportiva. Então, a fisioterapia esportiva cresceu muito com esse boom de health, né? Quer dizer, mais para o amador, então. Mais para o amador, tá? O profissional depende, infelizmente, muito do governo ainda e das políticas das empresas públicas e particulares de terem incentivar o esporte ou não, né? E aí, o que a gente tem? O mercado de trabalho vem crescendo, é ótimo, dentro das capitais. O interior ainda está crescendo, mas aí a fisioterapia esportiva vem ganhando muito mercado, né? E o pessoal fala, a fisioterapia esportiva é só para homem? Não. A gente precisa muito de mulher competente, trabalhando e dando as caras na fisioterapia esportiva. A última presidente da SONAF era a mulher. E ela, hoje em dia, é referência no Brasil e fora do Brasil, dando palestras, divulgando a fisioterapia esportiva. E a fisioterapia esportiva do Brasil é referência no mundo também. A gente exporta fisioterapeutas para atender em clubes. Por exemplo, agora no Paris Saint-Germain, está o fisioterapeuta que era do Corinthians. Mas só para atender o Neymar ou não? Não, agora ele atende o clube inteiro. Para atender para outros. Ele era exclusivo do Neymar e o Neymar levou ele para o clube e agora ele é exclusivo do clube. Então, assim, você tem essas sortes, às vezes, também de estar com o atleta certo na hora certa e ele gostar de você. E ele ter dinheiro para te bancar em outro país, né? Mas também os clubes, a China tem contratado muito fisioterapeuta, a Arábia Saudita. Então, assim, o fisioterapia esportiva brasileiro, ele sabe lidar com a demanda. Ele sabe lidar com a falta, às vezes, de um equipamento de última geração. Ele sabe trabalhar com a mão, né? Por exemplo. Então, isso é um grande diferencial no mundo inteiro. E, assim, a valorização da profissão, ela vem crescendo também. Por exemplo, esses fisioterapeutas que foram para fora estão ganhando muito bem, né? Ganhando salários de quem trabalha com futebol, né? Só que aí você volta para a realidade do resto do país, não é aquela realidade de um fisioterapeuta que trabalha com futebol, né? Que nem eu disse. Mas a remuneração é boa, dá para sobreviver muito bem. Se você for competente, estudar, dar as caras, você consegue ter uma ótima condição de vida aí com a fisioterapia esportiva. Tanto de alto rendimento, quanto de uma clínica, por exemplo, né? Então, se especializa em quem gosta, vai atrás. Eu gostava muito de esporte e, quando entrei na faculdade, eu já foquei que eu queria fisioterapia esportiva. Porque eu fui um atleta frustrado, né? Eu não consegui ir para uma seleção, não consegui... Você jogava o quê? Para uma olimpíza. Eu joguei basquete, vôlei, futebol, mais ou menos. Você não tem o tamanho para jogar basquete e vôlei, hein? Então... Quanto você mede? Tenho 1,84. É baixinho, né? Hoje em dia é muito baixinho. Mas... Então, por ser esse atleta frustrado, eu falei, eu quero ter essa emoção da vitória, emoção de estar em quadra. Então, assim, a gente não entra em quadra. Quem entra é o atleta e, graças a Deus, é ele que entra. Porque é pesado a rotina de treino, de musculação, de treinos, de quadra, de estar fora da família, de regrar a alimentação. Isso aí é muito pesado. Não dá para qualquer um, né? Então, quando a gente ganha, é a equipe inteira que ganhou, que faz parte daquele processo todo. Fazendo uma reparação com 1,84, dá para ser levantador e libero no vôlei, né? Isso, e libero no vôlei. Basquete, eu não sei isso. Armador, dá para ter. Armador, né? Então dá ainda, senão 1,70, que nem eu, aí não dá nem para ser nada disso. Aí já está difícil. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições. Obrigado. E até o próximo desafio profissão. E até o próximo desafio profissão.